Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. Segunda-feira, início de uma nova série aqui no nosso canal, momento de palavra de Deus para a sua vida, e o tema da série dessa semana é Foque em Deus, exatamente, foque em Deus. Nós precisamos focar no Senhor, e durante essa semana nós temos bastante temas bem interessantes. Hoje nós vamos falar o que a Bíblia diz sobre ter foco. Pastor, o que a Bíblia diz? Bom, fica comigo que eu já vou te falar hoje aqui três chaves de sabedoria sobre o que a Bíblia diz sobre ter foco. Durante essa semana a gente vai ver como é que eu posso manter o foco em Deus, o que me mantém focado em Deus, e o que faz a gente perder o foco em Deus, né? E a gente vai aprender muito como é que a gente pode realmente manter-se focado no Senhor nosso Deus. Alguns inimigos desse foco, né? Bom, fica com a gente porque eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural na sua vida. Você vai, com certeza, ser mais focado em Deus durante essa semana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Regional dos Santos, e você está aqui no nosso canal Devocional Diário, tá bom? Então vamos começar lendo hoje o Salmo 37, o versículo 5, que diz assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Olha só, gente, entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e pode ter certeza que ele vai fazer muito pela sua vida. Um forte abraço para todos vocês que me acompanham aqui durante todos os dias da semana. Já é rotina na vida de muita gente, glória a Deus. E você está pela primeira vez. Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, gente. Hoje o meu tema é o seguinte. O que a Bíblia diz sobre ter foco em Deus? A Bíblia traz diversas passagens que realmente nos incentiva a gente, como cristão, a manter o foco em Deus. A Bíblia nos mostra muito isso, mostrando para a gente a importância de confiar em Deus, obedecer ao Senhor, exatamente, em todas as situações da nossa vida. E eu vou deixar aqui hoje para você três chaves de sabedoria. E são três textos bíblicos que nos ensinam a gente realmente, certa, dar passos certos para manter o foco em Deus. A primeira chave que eu quero deixar é exatamente essa aqui. É preciso, gente, olha, fortalecer-se com a palavra de Deus. É preciso fortalecer-se com a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 5, diz assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que a gente aprende com isso? É que a palavra de Deus ilumina a nossa jornada, ajudando a gente, sim, a manter o foco em Deus. E ter o discernimento de continuar no caminho correto. Portanto, quando você realmente traz a palavra de Deus para o seu dia a dia, quando você medita na palavra do Senhor, exatamente, a sua fé é fortalecida. E o Senhor, o Senhor te ajuda a caminhar com mais firmeza e com mais clareza na presença do Senhor. Por isso que a palavra de Deus é de extrema importância para você manter o foco em Deus. Porque é na palavra dEle que você encontra a sua vontade, o seu querer, exatamente, as suas promessas, os seus princípios, os seus valores. E isso vai guiar você. Isso vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. Portanto, se realmente você quer manter mais o seu foco em Deus, você quer crescer em Deus, quer manter-se focado nele, alimente-se da palavra do Senhor. Fortalece a tua base com a palavra de Deus na sua vida. E pode ter certeza que você vai ter uma grande diferença na tua vida espiritual. Foi o que o Senhor disse também para Josué, né? Josué, medita na minha lei de dia e de noite, para que tu sejas bem-sucedido por onde quer que tu andares. É o que diz o Salmo I, o primeiro bem-aventurado homem, certo, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Gente, a palavra de Deus é fonte de vida eterna. A palavra de Deus é como um alimento, é como uma espada, é como um martelo, é como um azeite, é como uma água. A palavra de Deus é de extrema importância na sua vida. Para realmente você ter uma vida mais focada em Deus. Portanto, é isso que a Bíblia diz sobre ter foco em Deus. A palavra é como uma lâmpada para a sua vida. A segunda chave que eu quero deixar aqui é sobre o que a Bíblia diz, pastor, sobre focar em Deus. O que a Bíblia fala sobre ter foco em Deus. Gente, a Bíblia diz que a gente precisa, certo, além de se alimentar da palavra dEle, buscar a direção do Espírito Santo. Isso é muito interessante. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim, Porque todos os que são guiados, olha só, gente, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja, é preciso buscar a direção do Espírito Santo. Você só pode fazer isso se realmente você tomar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida e todos os dias buscar essa direção. Porque quando você busca a direção do Espírito Santo, automaticamente você está buscando foco em Deus. Por isso que o texto diz, todos que são guiados, ou seja, todos que estão seguindo o Espírito Santo, estes são filhos de Deus. ao buscar o Espírito Santo, realmente, para guiar você em todas as decisões da sua vida, isso vai te manter mais focado em Deus. Viver de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, isso vai manter você focado em Deus. E o que vai acontecer? Qual é o resultado? Isso vai trazer paz ao teu coração. Isso vai trazer mais certeza que você está no caminho certo, que você está na direção certa, mesmo diante das incertezas da vida. Gente, isso é tão importante. A gente vê isso na passagem ali, quando o povo de Israel estava naquele deserto, não é verdade? A Bíblia diz que Deus guiava o seu povo. Gente, Deus não deixou o seu povo sem direção. A prova é tão grande que durante o dia ele estava na coluna de nuvem e à noite na coluna de fogo. O que significa isso? Direção, gente. Isso significa direção. Deus não deixou o seu povo durante os 40 anos no deserto perdido. Eles estavam debaixo da direção de Deus. Portanto, o que a Bíblia diz sobre ter foco em Deus? Eu preciso me fortalecer com a palavra do Senhor. Isso vai me manter focado. Eu preciso buscar a direção do Espírito Santo. E a terceira chave, essa terceira chave, é muito importante. O que a Bíblia diz, pastor, sobre ter foco em Deus? Em terceiro lugar, vamos... Olha só, é o seguinte, olha, mas antes disso, antes de eu trazer a terceira chave, eu peço para você, deixe o seu like, deixe o seu joinha, exatamente, aperta aqui embaixo esse botão, o joinha, o like, certo? Para que o YouTube possa enviar essa palavra para outras vidas, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite, esse é o momento de você se inscrever. Todos os dias nós estamos aqui, gente, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Nas campanhas, no final da tarde, eu estou duas vezes por dia aqui, trazendo a palavra e as orações, tá bom? Eu peço para você, faça como mais de 6.600 pessoas já fizeram, exatamente. Eles clicaram aqui, ó, no botão Escreva-se. Clica também no botão Escreva-se. Vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e clica na palavra todas. Faça isso também em nome do Senhor Jesus para você estar recebendo todos os dias as notificações aí no teu celular todas as vezes que a gente entrar aqui, tá bom? Bom, gente, vamos lá. A terceira e a última chave que eu quero deixar, gente, o que a Bíblia diz exatamente sobre, sobre ter foco. é em Deus. A Bíblia diz assim, olha, não se preocupe com o futuro. Não se preocupe. Mas pastor, não tem como. A Bíblia diz isso. Sabe? Eu estou mostrando para você o que a Bíblia diz. Não é o que a gente vive muitas vezes. É o que a Bíblia diz. E isso aqui é muito interessante. Porque em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz isso aqui, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, olha só, gente, em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. O que a Bíblia está me ensinando? Que em vez de eu andar ansioso, eu tenho que, diante de Deus, apresentar a minha necessidade, aquilo que eu estou vivenciando em oração e em súplica. E eu tenho que ter ação de graças, ou seja, eu tenho que acreditar e ser agradecido a Deus. Porque eu tenho certeza, no mais profundo do meu coração, que todas as minhas ansiedades eu já estou lançando sobre ele através da oração e através da súplica. quando nós focamos realmente em Deus, em vez de a gente viver, sabe, aquela vida de preocupação, em Deus, nós podemos encontrar tranquilidade para enfrentar cada dia, ou seja, o nosso desafio do dia a dia com mais confiança, com mais fé, com mais coragem, com mais determinação. A oração é uma ferramenta poderosa, gente, para você realinhar a sua mente e manter o seu foco, né? Manter a sua atenção em Deus. Então, veja que eu estou te dando aqui três chaves hoje que é muito importante. a palavra de Deus se fortalecer, ou seja, criar a base para você manter o foco. A base é a palavra. A segunda chave que eu deixei é essa busca, buscar a direção do Espírito Santo, ou seja, trazer o Espírito Santo para o teu dia a dia. E a terceira que eu estou deixando, não andar ansioso, mas apresentar, ou seja, oração, ou seja, gratidão, ou seja, trazer essa ferramenta poderosa, certo? E essas três práticas diárias para a sua vida. A palavra de Deus, o Espírito Santo e a oração. Essas três chaves aqui é primordial para você continuar focado em Deus. Então, é isso que a Bíblia diz sobre ter foco em Deus. Essa é a palavra do Senhor hoje para a sua vida, certo? Amanhã, eu vou trazer mais uma palavra de Deus. Quais são os passos para você manter esse foco? Amanhã, eu vou trazer mais. Hoje, eu estou dizendo para você o que a Bíblia diz. Agora, quais são os passos, pastor? O que é preciso, o que é necessário para me manter ainda mais o foco em Deus? Volta aqui comigo amanhã porque você vai aprender um pouco mais em nome do Senhor Jesus. Hoje, a porção do dia é essa para você. Leia um pouco mais a palavra. Hoje é dia de você começar a ler a palavra. Pastor, eu tenho lido pouco mesmo, então comece a ler a palavra. Pastor, eu tenho buscado pouco a direção do Senhor. Realmente, pastor, às vezes, não é a hora de buscar a direção do Espírito Santo. Pastor, eu ando meio ansioso mesmo. Então, lança sobre ele a tua ansiedade. Lembra o texto que eu li bem no comecinho? Lá no Salmo 37, versículo 5, o que que diz? Entrega. Não é para reter, gente. Entrega. O teu caminho, o teu coração, a tua ansiedade é o Senhor. Confia nele. O texto é claro. E ele tudo fará por sua vida. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar. Ore com o pastor. A oração ensinada por Jesus, que é a oração do Pai Nosso. Ore assim. Pai Nosso, que está nos céus, santificado, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua querida família. Logo mais, eu estou de volta aqui no canal Devocional Diário para mais um momento de palavra ou de oração nas campanhas, portas abertas, que é o que nós estamos fazendo agora. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém.